Bom dia, gente amiga, gente querida, agora 6 horas da manhã e 30 minutos, 6 horas e 30 minutos, estamos aqui ao vivo como vive o nosso Deus, trazendo uma palavra abençoada para a sua vida, que Deus abençoe a todo o nosso Brasil, aonde está tendo queimadas, queimadas que Deus envia os anjos dele lá agora para combater essas chamas, esse fogo, os animais saindo da sua casa, da mata, indo para as pistas, para as ruas, feridos, machucados, todas as espécies que Deus envia anjos, aonde está tendo queimada, na nossa Amazônia, no Pantanal, Mato Grosso do Sul, enfim, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, enfim, no Nordeste inteiro, aonde está tendo queimada, que Deus envie lá a chuva, que Deus coloque a mão poderosa para proteger, guardar e livrar, que Deus abençoe os Estados Unidos, que passou esse furacão terrível, a Carolina do Norte, que Deus venha aguardar, livrar também, aleluia, e que você receba a bênção do dia com os três salmos, nós vamos ler agora o salmo 23, nós estamos na fé das causas impossíveis, e você vai ver o impossível acontecendo na sua vida, diga glória a Deus, vamos realizar agora os três salmos, salmos 23, 91 e o salmo 121, os três salmos mais poderosos das Sagradas Escrituras, para abençoar o teu dia, abençoar a sua casa, a sua família, já deixa aqui em oração o nome da sua família, os apresente aqui em oração, pode apresentá-los aqui nos comentários para oração, escreva nos comentários o nome dos familiares que você quer apresentar na bênção da oração do salmo 23, do salmo 91 e do salmo 121, coloque o nome deles aqui para oração, amém, vamos orar pela sua família, vamos determinar a bênção de Deus também na tua vida sentimental, para que Deus quebre todos os levantes do inimigo, todas as amarras, você que está desempregado, vou orar para Deus abrir as portas para você, que Deus venha tocar na causa, na justiça, no processo, diga glória a Deus, venha fazer o milagre na sua vida, que Deus venha colocar um sorriso no seu rosto e honrar a sua fé de estar aqui, você só entrou aqui porque Deus quer falar com você, aleluia, Deus ele não é render isso, diga glória a Deus, você que está aqui pela primeira vez, eu vou lhe pedir uma coisa, para que eu possa estar sempre orando pela sua vida, eu quero acompanhar você, aqui embaixo você vai ver a palavra inscrever-se, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para que você receba todas as orações que nós colocarmos aqui, amém, e nós vamos falar com pessoas que já estão na fé das causas impossíveis, e já vamos orar, o Salmo 23, Salmo 91 e o Salmo 121, vamos ouvir. Olá, meu bispo, meu profeta, sou Maria Rodrigues, do Ribeirão das Neves, e sou desmista fiel, já imprimi a minha folha, estou mandando para o Senhor agora, tá, demorei porque eu tive que andar um pouco ainda, mas pela unha e a glória do Senhor está aqui, já pronta, estou na fé, sou Maria Rodrigues, do Ribeirão das Neves, Minas Gerais, estou mandando a minha folha, graças a Deus. Ela já imprimiu a folha das causas impossíveis, e quando a pessoa faz o pedido, na folha, eu peço para tirar uma foto e mandar para mim orar também junto com ela. Bom dia, meu bispo, meu profeta, já imprimi minha folha das causas dos impossíveis, aqui quem fala é sua ovelhinha Lucélia Vieira Mendonça de São Luís do Maranhão, eu creio que o Senhor Jesus julgará a minha causa dos impossíveis, e fará justiça na minha vida, e serei desmista fiel desta obra, até o dia que eu permiti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Minha aqui, meu profeta, aqui na empresa onde eu trabalho, que coloca a internet. Amém. Bom dia, meu bispo, meu bispo, já imprimi minha folha da causa impossível, o Senhor julga minha causa. Eu sou a Maria Lúcia Minervina Pereira, e sou de Mires, Três, estado de São Paulo, atrás da minha folha, meu bispo. Já escrevi o nome do meu bispo, da pastora Luciana, da princesa Alice, e da minha família, que vocês também fazem parte da minha família, viu, meu bispo? E que folha linda, abençoada, que chegou, tá aqui nas minhas mãos, meu pai. Que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo, meu bispo. Eu sou uma dizimista fiel desta obra. Amém. Tem mais ovelha aí? Dia, meu bispo, já enviei minha folha da causa impossível. Estou enviando, já estou enviando junto com o meu dizimismo, e já imprimi minha folha da causa impossível. Quem está falando aqui é Maria Quitera de Caldas Novas, só ovelhinho. Já imprimi e já enviei para o Senhor. Vou ver se eu consigo escrever e mandar escrever ela. Se eu não conseguir uma pessoa para escrever, vai ficar assim, branco mesmo. Mas meus pedidos estão no meu coração. Amém. Não tem problema nenhum. Minha mente diz, meu coração. Amém. Bispo, tá aí a minha folha das causas impossíveis. Eu sei que Deus fará o impossível na minha vida e na vida da minha família e em todas as nossas causas. Que Deus abençoe esse mês que está se indo e esse novo mês que está entrando. Que Deus abençoe. Se nós não recebemos as nossas bênçãos nesse mês, no mês que passou, mas até fim do ano ou no ano que vem, Deus dará nossas bênçãos. Às vezes ela está à porta para a gente receber, mas às vezes a nossa fé é tão pequena e fazemos tão pouco para Deus, que Deus também retenha as bênçãos. Mas eu creio que esse ano será o melhor ano da minha vida e da minha família. Que Deus abençoe o Bispo, tudo que o Bispo tem feito por nós. Em nome de Jesus e pagado o preço. Amém. Amém. Bom dia, Bispo. Já fiz minha folha das causas impossíveis e sou dizimista fiel. Olha aí, ó. Criança. Que lindo. Bom dia, Bispo. Aí está minha folha das causas impossíveis. Outra. Dois irmãos. Que bênção. Você viu aí as ovelhas na fé das causas impossíveis. Bispo, eu quero participar. Quero imprimir minha folha das causas impossíveis. Então, você vai pedir a sua folha no DDD 21 99 669 6035 ou no WhatsApp que você já recebe a oração. Amém. Vamos orar o Salmo 23. Prontos? Vamos orar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Urges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23. Para prosperidade, para abundância e a fartura de Deus na sua vida. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te asco as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Para Deus te guardar, livrar e proteger da inveja do olho grande. Escreva aqui nos comentários. Eu recebo a proteção divina. Escreva. Eu recebo a proteção divina. Amém? E quem nos escreveu também no início, escreve também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 121. Para socorro divino. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Salmo 121. Para socorro divino. Escreva aqui nos comentários. O meu socorro vem do Senhor. Levante as mãos, receba a bênção do dia. A bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E até o que era para dar errado, eu declaro que vai dar certo no dia de hoje. Diga, eu recebo, eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém? Agora você vai fazer o ID de Deus. Que é compartilhar essa oração para 23 pessoas. E quando terminar, você vai falar, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará e vai fechar a tua mão. E vai tomar posse da sua vitória. Compartilhe essa oração para 23 pessoas. Amém? E verás o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Amanhã, estaremos aqui de volta com mais uma oração das causas impossíveis. Receba a bênção do Deus das causas impossíveis. Que Jeová Rafa te abençoe.